mano aqui é papo reto falar na cara mano querem criar esse processo de manipulação de assassinato de caráter não vai dar certo o tempo passou olha aquele Cristiano de Santos teve no Zaire viram a recepção dele mano ninguém quer ir o povo tem fome o povo acordou tá emancipado esqueçam dessas vossas brincadeiras os vossos trabalhos de palhaços se é palhaço pipofi cascadura essa gente que é papo reto mano é mesmo papo reto falar na cara que ninguém tem medo mano e já estamos mesmo mortos você não vai matar mortos dois mil e vinte e dois temos que criar aqui uma coligação mesmo e gelou mesmo que você meteu o manico ali atrás da tua casa com aquele prédio e edifício que vão gastar 40 milhões de dólares para construir a sede do seno do conselho nacional eleitoral vá ver mesmo embargo vamos mesmo que tirar bem com diplomacia aqui ninguém vai ser matumbo de lutar a partir vidro destruir loja queimar carro não vamos mesmo tirar com a nossa vontade não te lhe queremos vai mesmo vai mesmo fica na tua fazenda cuida dos dois bois das tuas galinhas da tua ou das tuas maçãs que você tem e o dos netos mas não vai impor a tua vontade na vontade do povo essa sua verdade é papo reto tá no fim o sistema tá mesmo no fim tá mesmo no fim mano vamos continuar a manter a mesma postura mano postura de de resistência entende como é chefe vai ver que esse papo barato por cá lhe deram com bom como você da onde você já tem esse sistema de informação e segurança de estado vai então lhe olhar nas contas mano o que é que nós temos esse dinheiro vem da onde ele é como é chefe querem papo barato vão se olhar você na vossas próprias contas quem falha o banco espírito santo não fui eu não foi o irlandre napoleão é o irlandre napoleão que falha o banco o espírito santo é a lei de lar a lei de laura é o jika tetembo é o hitler samussuco é o nito alves coitado nito alves até pobre desgraçado tá passar mal como nós é um general que tá nas ruas eu dito ali é o luat beirão mano como é na 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 bandido estão identificados são aqueles fazem parte são membros do grupo político do comitê central então no executivo tá no poder legislativo e tal no judicial não vou ter filipe que disse com os magistrados que eu até disse ao irlandre napoleão olho para os juízes da angola eu vejo bandidos que meteram vestidos vestidos preto porque não não justificam o equilíbrio da sociedade na separação dos poderes entende e não fica calmo jones 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 de rigo rebeca antonio boa tarde muito obrigado marisa a brigada na fase do amor me acorda continue do outro lado ninguém na ninguém nada ninguém nada na fase do amor brilho debil abre o olho a ok daniel e chocoteiro é esse chocoteiro também você que é papo reto mano xé nós morremos pelas convicções nós viemos dos dembos mano dos dembos nossos tios irmãos da mãe morreram no 27 de maio foram esses bandidos que estão no poder os herminos corcios não são eles os virgílios fontes perera os bento bento não são eles quem matou essa gente do 27 de maio nossos tios morreram lá mas não temos raiva não levamos rancor mas a gente não esquece do genocídio de uma moral e do assassinato em particular e a lágrima e o luto que trouxeram nas nossas casas mano nunca nos entregaram certificado dobito não existe nenhum boletim que os dois desapareceram ou foram enterrados ali numa vala como no mínimo mano entender aqui ninguém tem medo mano vamos continuar aqui fazer lives Norberto Garcia aqui ninguém tem medo desse gabinete da lalala ser um ladrão que teve a defraudar o estado você que usou cargo público para tentar enganar o estado angolano que repararam voltagem no mundo dos diabos se você é próprio que disse queria ser pastor não tem coerência mano cuidado com a ganância o fato e a gravata o filho é mignon mano no fim você também morre para entender xe basei mano é nós mesmo aqui é papo reto mano não vale a pena ter remédio jovens da angola tem que se afirmar consciência o problema deles é livre se não leram são doutores de que é doutores da lalala vazios de uma figa qual intelectual intelectual é gatuno intelectual rouba o povo intelectual ameaça usa instituições do estado em pro dos interesses próprios esse intelectual não temos que mudar para estes conceitos mano eles adulteram os conceitos foi